...do dia 30 de março de 2015. Passaremos para a leitura do trecho bíblico com a vereadora Grace Lopes, PMDB. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata número 8 de 2015, da sessão ordinária do dia 23 de março de 2015. Ata número 8 de 2015, aos 23 dias do mês de março do ano de 2015, às 19h, com a presença da senhora presidente, vereadora Laís Teixeira, do PP, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares, D'Angelo Mota, Juninho Nazarete, Grace Lopes, Jader Silva, Júnior Pereira, Dr. Luiz Antônio Araújo, deu por aberta a reunião ordinária no prédio de sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após a senhora presidente solicitou o vereador Júnior Nazarete do PP para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, a senhora presidente convocou o secretário para que realizasse a leitura da ata número 7 de 2015, da sessão ordinária do dia 16 de março de 2015, após colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Passou a leitura das correspondências, Oficio 59, Gabinete do Prefeito, resposta ao ofício número 89 da Câmara. O ofício número 60 de 2015, Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 de 2015. Oficio circular número 2 de 2015, do subcomitê da Cebola e Cultura, convite para reunião ordinária no dia 24 de março de 2015, às 9 horas e 30 minutos, em Mostardas. Convite para a ordenação presbiteral do Diácono Nedir Francisco Tovezan, dia 11 de abril de 2015, em Mostardas. A senhora presidente informou os nobres vereadores, que as correspondências estão à disposição na Secretaria desta Casa. Na oportunidade, solicitou o secretário e vereador Andréia para fazer a leitura das proposições. Obrigado. Projeto de lei, expediente número 45 de 2015, projeto de lei 37 de 2015, de aturismo do Poder Executivo. Expediente 46, projeto de lei 38 de 2015, de aturismo do Poder Executivo. Expediente 47 de 2015, projeto de lei 39 de 2015, de aturismo do Poder Executivo. Expediente 48 de 2015, projeto de lei número 40 de 2015, de aturismo do Poder Executivo. Expediente 49 de 2015, Projeto de Lei nº 41 de 2015, Autoria do Poder Executivo Expediente nº 50 de 2015, Projeto de Lei nº 42 de 2015, Autoria do Poder Executivo Expediente nº 51 de 2015, Projeto de Lei nº 43 de 2015, Autoria do Poder Executivo Expediente nº 52 de 2015, Projeto de Lei Legislativo de Autoria do Vereador Júnior Pereira e Democratas Expediente nº 4 de 2015, Emenda Modificativa à Lei Orgânica de Autoria dos Vereadores Júnior Pereira, Grace Lopes, D. Angelo Mota e Tony Araújo Expediente nº 8, Pedido de Informação de Autoria da Vereadora Laís Teixeira Géder Silva, André Soares de Nazarete e Doutor Luiz Expediente nº 9, Pedido de Informação de Autoria do Vereador Júnior Pereira Expediente nº 10, Pedido de Informação de Autoria do Vereador Júnior Pereira No espaço destinado aos líderes, usar a palavra o Vereador André Soares do PP D. Angelo Mota do PDT, Géder Silva do PTB, Júnior Pereira do DEM e Laís Teixeira do PP, sua presidência e o Vereador Géder Silva do PTB cujos pronunciamentos e encontros gravados no anexo 1 Após, passou o espaço destinado aos grandes expedientes, usar a palavra o Vereador André Soares do PP, em espaço cedido pelo Vereador Géder Silva do PTB e o Júnior Pereira do DEM, cujos pronunciamentos e encontros se gravados no anexo 2. Passou o espaço destinado à discussão na pauta, usar a palavra o Vereador Tonel Araújo do PMDB, onde pediu urgência no expediente 51, de Autoria do Poder Executivo, Vereador André Soares do PP, onde pediu urgência no expediente 48, Projeto de Lei 40, de Autoria do Poder Executivo, cujos pronunciamentos e encontros se gravados no anexo 3. A senhora Presidente colocou em discussão e postou a votação os pedidos de urgência dos Vereadores Tonel Araújo do PMDB e André Soares do PP, sendo aprovado por unanimidade. A senhora Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, para as comissões pertinentes emitindo os pareceres. Logo após, a senhora Presidente passou o espaço destinado à ordem do dia, em urgência, expediente 51, de 2015, Projeto de Lei 43, de 2015, aprovado por unanimidade. Em regime de urgência, expediente 48, de 2015, Projeto de Lei 40, de 2015, de Autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 35, de 2015, Projeto de Lei 27, de 2015, de Autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente número 8, de 2015, Pedido de Informação, de Autoria dos Vereadores da Bancada do PP e do PTB, aprovado por unanimidade. Expediente número 9, Pedido de Informação, de Autoria do Vereador Júnior Pereira, aprovado por unanimidade. Usar a palavra os vereadores André Soares do PP, Tânio Araújo do PMDB, D'Angelo Mota do PDT, Júnior Pereira do DEM, cujos planosamentos e encontros gravados no anexo 4. Após, passou o espaço destinado às justificações pessoais. Usar a palavra o vereador Tânio Araújo do PMDB, André Soares do PP, Grace Lopes do PMDB, Tchêder Silva do PTB, D'Angelo Mota do PDT, Júnior Junei, Nazarete do PP, cujos planosamentos e encontros gravados no anexo 5. Na hora de tratar, encerrou a presente reunião, às 21h40min, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião originária, no dia 30 de março do ano de 2015, às 19h, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pela presidente. A ata está em discussão. Não vendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador vai permanecer sentado à prova que se colocar de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, resolvando os senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências com o vereador secretário, vereador André Soares do PP. Ofício número 64, de 2015. Mostrado, 24 de março de 2015, Excelentíssima Senhora Laís Teixeira, Presidenta da Câmara de Vereadores. Assunto solicita providência. Senhora Presidente, diante da situação decorrente da renúncia do vice-prefeito, comprovada no ofício número 1, de 2014, onde o vice-prefeito claramente renuncia ao cargo e às atitudes de vice-prefeito, fato testemunhado por três vereadores dessa legislatura, não nos resta outra alternativa, senão o encaminhamento a essa egrégia à casa legislativa para a adoção dos procedimentos de vacância de cargo, bem como indicação do presidente dessa casa para substituir o prefeito nas oportunidades que se fizerem necessárias. Tudo isso conforme preconiza os artigos 43, parágrafo 8º, 64 e 80 da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mostardas. Salentamos que foi aguardado o retorno do vice-prefeito às suas funções dentro de prazo determinado e, como isso não ocorreu, houve a revogação do Decreto 6997-2014, o qual delegava atribuições ao vice-prefeito, sendo que havia, subscrevemos Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Ofício número 66, 2015, Gabinete do Prefeito Municipal Mustardas, 25 de março de 2015, Senhora Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos para o presidente encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação e votação dessa egrégia à casa legislativa. Projeto de lei número 44, 2015, concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes do Programa de Saúde da Família, ESFs e das outras providências. Projeto de lei número 45, 2015, concede auxílio à alimentação para médicos do Programa Mais Médicos. Projeto de lei número 46, 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Tradições Gaúchas, tropeiros do litoral, para concessão de auxílio financeiro. Projeto de lei 47, 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de Tradições Gaúchas, tropeiros do litoral, para concessão de auxílio financeiro. Sendo que havia, subscrevemos Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. O ofício número 67, 2015, gabinete do Prefeito Municipal, Mostar, das 25 de março de 2015. Sra. Sra. Presidente, na oportunidade de cumprimentarmos Vossa Excelência, vimos pelo Presidente encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação e votação dessa Casa Legislativa. Projeto de lei número 48, 2015, da nova redação ao inciso 3º e ao parágrafo 7º do artigo 13 da Lei Municipal 2066, de 23 de novembro de 2005. Sendo que havia, subscrevemos Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Mostar, das 27 de março de 2015, convite, gabinete da Presidência. Alcordialmente cumprimentá-los, tenho a honra de convidá-los para a reunião que se realizará no dia 31 de março de 2015, às 14h, na Câmara Municipal de Mostar, das Rua 15 de novembro, 648, promovida pela Administração das Hidrovias do Sul, com o objetivo de apresentação do EVTA da Hidrovia Brasil-Uruguai. O objeto do referido projeto é promover o desenvolvimento para a integração logística do modal hidroviário, realizando investimentos na hidrovia, criando terminais trimodais, incentivando o uso da hidrovia e estimulando a criação de distritos industriais integrados aos terminais, bem como fortalecendo a relação internacional entre Brasil e Uruguai. Atenciosamente, Laís Teixeira, Presidente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Vereadores, ofício nº 111 de 2015, Mostardas, 30 de março de 2015, excelentíssimo senhor, Alexandre Galdino, prefeito municipal. Assunto e resposta ao ofício 64 de 2015. Obrigado. está secando. Resposta ao ofício 64 de 2015. Senhor prefeito, em atenção ao ofício 64 de 2015 do gabinete do prefeito municipal, cabe-nos informar que não daremos início ao processo de declaração de vacância do cargo de vice-prefeito, uma vez que a documentação apostada ao referido do ofício não é suficiente para tal. No nosso entendimento, o ofício nº 1 de 2014, encaminhado pelo vice-prefeito José Manuel e pelos vereadores Júnior Pereira, Democratas, Ângelo Mota, PDT, Igreja Clópez do PMDB, não se reveste de formalidades ensejadoras de renúncia do vice-prefeito, sendo que a via cumprimenta atenciosamente, Laís Teixeira, Presidente. Convite para a palestra, abastecimento hídrico e saneamento básico, riscos iminentes da privatização. Professora doutora Cristiane Fernandes Oliveira, professora de junta, Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe. Crise da água, a tragédia dos comuns ampliada. O local é, o evento ocorrerá no próximo dia 1º de abril, quarta-feira às 18h, no âmbito de ato da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, em Prada Franca. Deseja agradecemos sua atenção e participação. Convido ao Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas. O CTG Tropeiros do Litoral convida para o 11º Rodeio Crioulo Interestadual de Mostardas, que realiza-se de 30 de abril a 13 de maio de 2015, na sede campeira do CTG. São essas as correspondências, Presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com o secretário-veador André Soares, do PP. Acesse o nosso site www.cg.org.br. Acesse o nosso site www.cg.org.br. Processo nº 53 de 2015, Projeto de Lei nº 001 de 2015, Autoria do Projeto, Bancada do PTB, PP e PDT, Encaminhamento ao Poder Executivo. Dá nome ao beco situado na localidade da Costa de Baixo. Justificativa. Apresentamos o presente Projeto de Lei para podermos denominar este importante beco de servidão na localidade da Costa de Baixo, que dá acesso a várias propriedades. Turíbio Marcílio de Araújo, filho, mais conhecido como galego, residiu na localidade por mais de 50 anos. Foi casado com Maria Teixeira Machado de Araújo, com quem teve cinco filhos, Gildo, Terezinha, Silvio, Antônio e José Francisco, formando uma família de agricultores. Ainda hoje, a família mantém a propriedade na Costa de Baixo, tradicional reduto de moradores e agricultores familiares do nosso município. Assinam o projeto, o vereador Jader Silva, do PTB, André Soares, do PP, Laís Teixeira, do PP, Júnior Nazarete, do PP, doutor Luiz, do PP e D'Angelo Mota, do PDT. Expediente número 54, 2015. Projeto de lei número 44, 2015, concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes do Programa de Saúde da Família e da Outros Providências. Senhora Presidente, o presente projeto de lei tem para finalidade repassado o 14º salário aos 16 agentes comunitários de saúde no exercício da função no ano de 2014 nas equipes de saúde da família ESF-1, Solidão, ESF-2, Mostardas e ESF-3, Centro Comunitário, cujo recurso é repassado do FES ao Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde com a finalidade específica de incentivo adicional para a estratégia dos agentes comunitários de saúde, sendo o valor total recebido de R$ 16.224,00. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posturação da votação nessa Casa Legislativa. Mostardas, 25 de março de 2015. Processo número 55 de 2015, projeto de lei número 45 de 2015, concede auxílio alimentação para o médico do programa Mais Médicos. Senhora Presidente, o presidente do projeto de lei tem a finalidade de assegurar o fornecimento de auxílio alimentação ao médico do programa Mais Médicos para o Brasil, conforme o português número 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde, que alterou o valor do auxílio alimentação baseado no índice da inflação. Solicitamos o aumento do vale, conforme prevê contra a partida do município, com a referida obrigação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posturação. Votação. Nos tardos, 25 de março de 2015, assino o prefeito Alexandre Galdino. Expediente número 56 de 2015, projeto de lei número 46 de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar o convênio com o Centro de Tradições Gaúcha e Astropeiros do Litoral para concessão de auxílio financeiro. Senhora Presidente, o presidente do projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar o convênio com o Centro de Tradições Gaúcha e Astropeiros do Litoral para concessão de auxílio financeiro, pois o município apoia projetos que prezam o desenvolvimento de nossos jovens. Com isso, mais uma vez, resgatamos os compromissos traçados no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária que contempla recursos através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para esse fim. O auxílio financeiro em questão tem o fim específico de contribuir para a contratação de um instrutor de danças para atender as envernadas artísticas da Escolinha, Mirim, Juvenil e Viterano. Diante do exposto, submetemos o presidente do projeto de lei para apreciação, análise e postura de votação. Mostardas, 25 de março de 2015, assino o prefeito Alexandre Galdino. Expediente número 57 de 2015, projeto de lei número 47 de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar o convênio com o Centro de Tradições Gaúcha e Astropeiros do Litoral para concessão de auxílio financeiro. Senhora Presidente, presidente do projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar o convênio com o Centro de Tradições Gaúcha e Astropeiros do Litoral para concessão de auxílio financeiro. A atual administração sempre foi parceira dos ETGs e grupos folclóricos que fomentam o fortalecimento da cultura gaúcha em nossa sociedade quanto à realização de seus eventos. Com isso, mais uma vez, resgatamos os compromissos traçados no Plano Pro Anual, Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária que contempla recursos através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para esse fim, já que o rumo deste governo atuar de forma transparente, isenta e formar parceria com as entidades que representam a nossa sociedade. Secretaria de Tradições Gaúchas destaque-se pelos trabalhos que realizam em suas sedes com jovens em comunidade geral, valorizando assim a família mustardense. O auxílio irá contribuir para a realização do 11º Rodeio Crioulo Interestadual de Mustardas durante o período de 30 de abril a 3 de maio de 2015 em sua sede de Campeira, evento este que está incluído no calendário municipal de eventos já aprovado por essa Casa Legislativa. Diante do exposto, submetemos o presente para a lei para a apresentação, análise e postura para a votação. Mustardas, 25 de maio de 2015. Se eu não me engano, não teve lei do calendário de eventos, mas tudo bem. Não, é minha pavor, né? Parbaridade. Ainda bem que a vereadora Grace presta atenção no que eu leio. Não estou aqui lendo sozinho, vereador. Processo nº 58 de 2015, para a lei de lei 48 de 2015, da nova redação ao inciso 3º e ao parágrafo 7º do artigo 13 da lei municipal nº 2066 de 23 de novembro de 2015. Senhora Presidente, para a lei de lei visa dar nova redação respectivamente ao inciso 3º e ao parágrafo 7º do artigo 13 da lei municipal 2066 de 23 de novembro de 2015 ao receber da empresa CNM os resultados do cálculo atuarial ao qual é previsto uma redução na alíquota do custo suplementar e a necessidade de aumento na alíquota do custo normal do ano de 2015 a partir de 1º de abril e previsão para os anos de 2015 a 2044 para o custeio do sistema próprio de previdência, visto que os benefícios definidos na portaria do Ministério da Previdência Social necessitam de uma alíquota própria e adequada para que possam ser atendidos sem perda do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Diante do exposto cometemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação Mostardas 25 de março de 2015 assino o prefeito Alexandre Galdino Expediente número 1 de 2015 Projeto de Resolução número 1 de 2015 Autoria Mesa Diretora Deliberação do Plenário Institui a Galeria de Presidentes da Outras Providências Resolução Legislativa Fica instituída a Galeria de Presidentes Artigo Parágrafo 1º A Galeria de Presidentes contemplará a foto o nome e o período legislativo em que o presidente tenha exercido seu mandato juntamente à diretora Somente farão parte da Galeria de Presidentes aqueles que tenham sido eleitos como o presidente da Câmara Municipal de Vereadores sendo defeso integrá-la àqueles que tenham sido presidente interinamente Fica a critério da mesa diretora da destinação do seu local bem como a forma em que os retratos serão confeccionados Fica proibida qualquer menção junto à Galeria de Presidentes que não tenham caráter educativo informativo ou orientação social dela não podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal As despesas decorrentes desta resolução correrão a conta das dotações orçamentárias próprias Essa resolução entrará em vigor na sua publicação Vereadora Laís Teixeira presidente Géder Silveira da Silva vice-presidente e Vereadora André Soares secretário Indicação expediente número 9 de 2015 Os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que após ser discutido em plenário e obter o parecer favorável em comissão seja enviada para o Executivo a seguinte indicação Que seja construído um quiosque na Escola Municipal Fundamental Bento Gonçalves expedido uma reivindicação dos pais e alunos porque nos dias de sol a chuva e chuva não há lugar para se abrigarem enquanto aguardam o início da aula e recreio Mostrados 24 de março de 2015 assina a vereadora Laís Teixeira do PP André Soares doutor Luiz e Junior Nazarete do PP e o vereador Géder Silva do PTB Expediente número 11 de 2015 pedido de informação da bancada do PP e PTB Os vereadores que abaixo subscrevem nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação Quantas próteses dentárias foram distribuídas no período de 1º de janeiro de 2015 até a presente data? Retificando, presidente distribuídas no período de 1º de janeiro de 2013 até a presente data Nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores de 1º de janeiro de 2013 Assina, vereador Laís Teixeira Júnior Nazarete André Soares doutor Luiz do PP e vereador Géder Silva do PTB Expediente número 13 de 2015 pedido de informação bancada do PP e PTB Os vereadores que abaixo subscrevem venha nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação Quantos atendimentos odontológicos foram realizados este ano de 2015 na UBS Pedro Galtério Nosso pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente aos legisladores Expediente número 14 de 2015 pedido de informação da bancada do PP e PTB Os vereadores que abaixo subscrevem venha nesta oportunidade de solicitar que depois que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação Solicitamos cópia do boletim de pessoal nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 Pedido busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora Mostardas 24 de março de 2015 Assina, vereador Larissa Teixeira Júnior Nazarete André Soares doutor Luiz do PP e vereador Jair Darcibo do PTB Expediente número 15 Pedido de informação Autoria do vereador Júnior Pereira do Democratas Senhora Presidente o vereador que abaixo subscreve venha nesta oportunidade de solicitar o seu encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação Solicita a relação de todas as linhas de ônibus do município com horário origem e destino e quais estão terceirizadas Mostardas 24 de março de 2015 Assina o vereador Júnior Pereira do Democratas Pedido de providência bancado do PP e PTB encaminhamento ao Poder Executivo Expediente número 6 Os vereadores que abaixo subscrevem venha nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhada ao Executivo o seguinte pedido de providência seja providenciado o conserto da cerca do entorno da Escola Municipal Fundamental Bento Gonçalves estamos apresentando essa solicitação a pedido dos pais dos alunos que estudam nesta escola onde dará mais segurança aos alunos Mostardas 24 de março de 2015 Assina Laís Teixeira André Soares Júnior Azarete doutor Luiz do PP e o vereador Jarder Silva do PTB Expediente número 7 de 2015 Pedido de providência Autoria do vereador Júnior Pereira do Democrata Senhora Presidente vereador que abaixo subscreve venha nesta oportunidade de solicitar seja encaminhada ao Executivo o seguinte pedido de providência que o Executivo Municipal dentro de suas possibilidades mas com brevidade solucione o problema do banheiro e da iluminação no prédio do Conselho Petelar esses problemas já tem algum tempo e já foi informada da Secretaria Competente e até agora nada informo que tantos funcionários como familiares de adolescentes e adolescentes têm que usar banheiro emprestado Moçares 24 de março de 2015 Assina o vereador Júnior Pereira do Democrata Expediente número 8 de 2015 Pedido de providência Autoria do vereador Júnior Pereira do Democrata Senhora Presidente Vereador que abaixo subscreve venha nesta oportunidade de solicitar seja encaminhada ao Executivo o seguinte pedido de providência que o Executivo Municipal dentro de suas possibilidades mas com brevidade providencie o patrulhamento do Beco dos Nunes na Caieira Esse serviço contribuirá no transporte da safra do arroz saliento que é a pedido dos produtores locais Moçares 26 de março Assina o vereador Júnior Pereira do Democrata Expediente número 13 Requerimento de autoridade de todos os vereadores aos familiares da Senhora Rosa Suzana de Andrade Silva Os vereadores que abaixo subscrevem venha nesta oportunidade de solicitar que seja discutido em plenária após colocada em votação Moção de pesar a família da Senhora Rosa Suzana de Andrade Silva pelo seu falecimento ocorrido dia 18 de março de 2015 Mostarda 26 de março de 2015 Assinam todos os vereadores Expediente número 14 de 2015 Requerimento autoridade de todos os vereadores encaminhamento aos familiares do Senhor Edson Bandas Senhora Presidente dos vereadores que abaixo subscrevem venha nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenária após colocada em votação Moção de pesar a família do Senhor Edson Bandas pelo seu falecimento ocorrido dia 11 de março de 2015 Mostarda 26 de março de 2015 Assinam a proposição todos os vereadores São estas as proposições Presidente Obrigada vereador Passaremos ao espaço destinado aos líderes Cinco minutos para cada vereador por ordem de rodízio Pela ordem vereadora Júnior Pereira do DEM Cinco minutos Boa na 25 Vamos deixar os cinco por enquanto Presidente Laís Vereadora Grace colegas vereadores e comunidade que nos acompanha nesta reunião de hoje Mais ou menos isso vereadora Géder Acho que deveria ter uns 14 minutos para se ficar de bom tamanho para o senhor Esse espaço é um pouco curto e eu teria vários assuntos para questionar com os colegas vereadores até a título de informar a nossa comunidade Mas nesse espaço eu vou tentar fazer um comentário referente ao ofício do prefeito Presidente Laís que Deus do ano passado eu tenho me surpreendido bastante por várias manifestações e achei que nada me surpreendia e pegou de surpresa esse ofício do nosso prefeito municipal Nós estávamos numa reunião em Porto Alegre e aí o presidente Laís recebeu uma ligação dizendo que de acordo com argumentos ela teria que por motivo qualquer virar prefeita de Mostar eu na hora sem dúvida nenhuma me fiquei perplexo vereador Junei e acredito que não foi diferente para ninguém eu na hora com todo o carinho que eu tenho pelo vice-prefeito Zé Manuel achei que tinha acontecido algum caso grave com ele porque é o que mais poderia ter acontecido e daí analisando os dados eu depois quinta-feira pela manhã eu estive aqui com o jurídico da casa olhamos as leis olhamos a Constituição a Constituição Federal olhamos a nossa lei orgânica olhamos a 24-34 que é uma a lei da Câmara aqui a gente fica apavorado com as coisas que que vem acontecendo em Mostar a gente olhou a lei 24-34 que ela é bem clara e até informar as pessoas que foi o meu entendimento a respeito dos decretos por exemplo a lei 24-34 é bem clara diz o seguinte que prefeito tem o seu salário X o vice-prefeito recebe os 50% do salário do prefeito e não diz em nenhum lugar que tem que ter atribuições o vice-prefeito só diz o seguinte que o vice-prefeito tem que estar preparado para assumir o cargo se assim for necessário a partir de ali vereador junei foi vice-prefeito a partir dali tu tem uma responsabilidade como prefeito em exercício até então tu é vice-prefeito recebe teu salário para isto e nada pode te obrigar a fazer outro serviço a não ser ficar preparado para o dia que necessário for o que que o que que eu tive olhando é bom essas mexidas assim é bom que a gente fica tomando melhores conhecimentos né não que a gente não tenha mas a gente melhor aprende um pouco mais qual a função do decreto por que que o prefeito municipal dá um decreto dizendo pro vice-prefeito tomar providência e falar sobre determinado assunto e assinar sobre determinado assunto porque ele dando o prefeito em exercício o vice-prefeito não tem poder de ordenar e não tem poder de assinar como vice-prefeito o que que acontece então o prefeito faz um decreto autorizando o vice-prefeito ir lá fazer esse trabalho representando ele por isso esse decreto e isso não quer dizer vereadora Laís que se não tiver nenhum decreto ordenando que o vice-prefeito possa ir lá responder como prefeito em exercício que ele não tem atribuição nenhuma e não tem direito ao seu salário é simples demais só que parece que as pessoas tentam distorcer e ficam tem tanta coisa pra fazer por mostarda e as pessoas ficam procurando como dizia o senhor René Pereira gompa em cabeça de cavalo tanta coisa pra fazer por mostarda imagina pagar um jurídico pra fazer todo esse levantamento essa pesquisa pra nada pra nada uma insanidade é a palavra é uma insanidade essa palavra eu a gente fica a gente fica bastante preocupado bastante preocupado eu acredito a presidenta Laís que o que deve ter no setor jurídico da prefeitura de trabalhos e despachos pra ser feito aí botar um setor que eu nem sei quem foi que assinou esse parecer aqui a trabalhar isso num material que não tem isso aqui pra comer de assunto pra tu sair tu abrir mão do teu mandato é exclusivamente teu tu tem que fazer um documento escrito a palavra renúncia eu renuncio eu renuncio do meu cargo assim assim manda pra câmara e manda pro tribunal regional eleitoral essa é a maneira não tem outra maneira nem por testemunha pode ter 20 testemunhas dizendo que vai renunciar que não interessa é ato teu é prerrogativa tua assinar um documento que você está renunciando é o único jeito o que me preocupa Laís tu que estuda direito e eu que estou estudando direito o que me preocupa é um ofício desta estirpe e provavelmente deve ter um parecer jurídico dando uma tentativa de sanidade pra um ofício descabido desse aqui era isso presidente eu tinha outro assunto mas volto no próximo espaço obrigada vereador pela ordem vereador André Soares do PP cinco minutos vereador vereadora presidente Laís vereadora Grace colegas vereadores platéia que nos acompanha aqui na noite de hoje nossos assistentes pelo site da Câmara Municipal eu vou falar mais sobre isso vereador Júnior no meu próximo espaço mas eu quero aproveitar rapidamente aqui a sua fala pra fazer uma introdução no que eu quero falar sou mais preocupado em criar fatos do que realmente em administrar eu falo isso porque eu quero entrar aqui presidente eu já falei isso eu acredito que logo que iniciou essa legislatura no primeiro ano 2013 todas as pessoas aqui em especial a vereadora Grace vereador Júnior e os que nos acompanham direto aqui na Câmara sabem que eu fui presidente da casa em 2011 e óbvio que os colegas aqui vereadores também tem conhecimento disso mas eu cito a vereadora Grace e o vereador Júnior porque acompanharam e foram meus colegas naquele naquele período pois bem como eu disse vereador Júnior a tentativa na verdade do prefeito não é de governar nem de administrar o município que é pra isso que ele foi eleito mas é a tentativa contumaz doutor Luiz de não tendo notícias boas para dar ou trabalho para mostrar tenta criar factoides criar notícias que de certa maneira prejudiquem os seus adversários para que esqueçam ele ou aquilo que ele não está fazendo né vereador Jair é o famoso aquele pisar no pescoço de um para subir mais um degrau e assim vai aquele famoso aquela famosa historinha da política que a gente sabe bem como é que é pois agora eu quero dizer que o chapéu serviu pra mim porque dos que estão aqui na casa apenas o vereador Jader e o vereador Junei o vereador Junei no primeiro ano o vereador Jader ano passado foram presidentes o vereador D'Angelo no último na última legislatura e na atual legislatura sendo que o vereador Jader e o vereador Junei e ainda da legislatura passada o vereador Léo Pereira não tiveram as suas contas julgadas eu já tive o vereador Moisés já teve e o vereador Léo do primeiro ano que foi presidente na legislatura passada também teve aí disse o prefeito agora lá usando um linguajar aqui que eu me nego embora já tenha dito muitas coisas aqui que algumas pessoas acharam ruim mas o que ele falou agora sábado na rádio eu me nego repetir aqui porque eu não quero sujar os anais da casa com a palavra que o excelentíssimo senhor prefeito municipal falou dizendo que vá cuidar do seu porque o meu eu cuido mais ou menos assim e até as contas dele na câmara tiveram problema porque ele deu o coquetel deu não sei o que para as pessoas tipo querendo dizer vereador D'Angelo que eu talvez tenha tentado fazer uma compra de votos dando comida dando qualquer outra coisa para as pessoas eu quero dizer que tenho o primeiro que tenho o maior orgulho de ter sido presidente da casa e ter desenvolvido um papel que eu acho que posso me orgulhar desse papel também e eu já falei aqui mas eu vou repetir de novo porque esse cidadão que está na prefeitura ele só entende aquilo que ele quer não adianta a gente falar mas a gente tem que continuar falando porque é uma mentira contada muitas vezes daqui a pouco se torna a verdade para algumas pessoas está aqui eu tenho em mãos posso distribuir para quem quiser quem não quiser pegar o papel pode entrar no site do tribunal de contas as minhas contas foram aprovadas pelo tribunal de contas do estado e eu como qualquer outro gestor tive uma multa aplicada no valor de mil reais doutor Luiz e vou dizer porque foi essa multa primeiro por uma inconformidade que é o que está escrito aqui no parecer da fixação das diárias da forma de pagamento das diárias presidente por resolução o tribunal naquele ano entendeu que tinha que ser por lei essa resolução foi feita lá em 2009 não foi nem eu na minha administração o que que fiz mas eu paguei uma multa por isso depois por uma inconsistência na declaração de bens que todos nós vereadores temos que dar todo ano para a câmara nós fizemos só dos vereadores tinha que ter feito os funcionários também uma orientação nova no tribunal eu acabei pagando a multa por causa disso e depois por entrega em atraso que não é culpa minha daí servidores da casa da casa da época que repassou o BLM e o CISCOP em atraso foi isso certamente o vereador Jader sabe disso o vereador Junei sabe disso também essa multa 30 segundos para concluir presidente essa multa eles também vão receber certamente assim como o prefeito acabou de ser multado também nas contas de 2013 obrigado vereador pela ordem vereador D'Angelo Motto do PDT cinco minutos vereador senhora presidente colegas vereadores assessores funcionários da casa plateia que se faz presente na noite de hoje inicialmente senhora presidente antes de entrar nesse assunto que o vereador Júnior já comentou e o vereador André Soares também acabou de comentar eu tenho poucos espaços na noite de hoje eu gostaria de dizer que nós na terça e na quarta-feira estivemos em Porto Alegre uma audiência no Daire no DENIT muito produtiva esta reunião né fomos recebidos pelo secretário de Estado Pedro Westphalen né primeiramente pelo seu assessor posteriormente ele mesmo pessoalmente fez questão vereador Júnior de nos atender em caminhar até a demanda inicialmente conversamos na Secretaria de Estado e posteriormente fomos ao DENIT então para ver realmente a situação os vereadores vereador Júnior Nazaré que tem tratado deste assunto vereador André vereadora Grace e vereador Júnior desde a legislatura passada é o empenho dessa casa a gente tinha informação que na verdade uma lei estadual doutor Luiz que foi feita né vereador Júnior da nossa estrada tem um problema de quilometragem que tem que ser solucionado aquela coisa toda o DENIT a princípio estaria aguardando isso para dar então sequência neste projeto de federalização da nossa RS mas o que nos chamou atenção e eu falo mais uma vez que foi muito produtivo lá no DENIT que eles fizeram a colocação para nós a seguinte colocação que além disso tudo ser sanado além dessa lei ter que ser aprovada há um interesse político tem que ter uma vontade política para que essas coisas aconteçam né o pessoal do DENIT até colocou à disposição e o vereador André e a vereadora Laís Teixeira e o vereador Junei que são do partido do secretário que está ocupando essa pasta colocar para ele a situação de repente dele ir com essa casa ou um grupo de vereadores da nossa região até Brasília tentar uma audiência direta com o ministro para tentar resolver esse problema que vai ser um problema que o vereador Júlio nós vamos ter que remangar as mangas e ir para a luta porque não vai ser fácil nós temos visto já que não vai ser fácil a gente tem uma previsão foi o que o secretário acabou de nos colocar de um tapa-buraco e que talvez saia agora o mais breve possível mas a gente sabe que isso é uma luta que nós vamos ter que enfrentar e acho que toda a comunidade mustária tem que se engajar nessa luta é uma luta desta casa é uma luta do executivo é uma luta de Palmares Capivari Itavares São José do Norte porque não então só para trazer conhecimento da nossa comunidade de mustárias que nós tivemos então nesta semana em Porto Alegre representando este poder junto a esses órgãos para trazer alguma solução para que não digam os vereadores a estrada está desse jeito a Câmara não se importa o autoridade não se importa não nós estamos engajados nesse assunto mas voltando senhora presidente a esse assunto que eu sou obrigado a me referir nesta noite vereador Júnior nós vou falar por mim não vou falar para os outros vereadores fomos chamados de testemunha num ofício que eu já tinha falado sobre esse ofício então sobre a posição desse ofício eu creio que não preciso estar falando novamente mas a semana então fomos citados como possíveis doutor Luiz testemunhas da renúncia do vice-prefeito no município de Mostardas a história não é essa a gente sabe disso que por problemas que já foram colocados aqui por vários vereadores nessa casa nós vereadores e vice-prefeitos no momento que assinamos aquele documento era por não concordar vereador André Soares do jeito que as coisas estavam do jeito que a administração municipal estava acontecendo e achamos melhor naquele momento tomar aquela decisão né isso no meu ponto de vista não tem renúncia de ninguém ninguém renunciou a nada simplesmente as pessoas estavam saindo do do governo politicamente até porque se falou que com maior brevidade iria se reunir os partidos para ver que posição uma decisão pessoal nossa né foi bem colocado que não era uma decisão dos partidos naquele momento então acho que isso ficou muito claro né e acho que essa casa já tomou né vereadora Laís a medida cabível para esse momento já encaminhando ao executivo municipal um ofício falando da posição da legalidade desta casa sobre este assunto creio que essa vereador estou nesse assunto já está sanado mas o meu espaço está terminando eu tenho mais alguns espaços e vou voltar e eu acho que é isso mesmo vereador Júnior nós temos isso tem tanta coisa né para nós ver estou falando agora desse assunto da estrada teve vereadores aqui dessa casa também que tiveram audiência não vou falar sobre isso mas os vereadores talvez vão falar tiveram junto ao corpo de bombeiro que é um assunto importante que essa casa vereador Júnior levantou essa bandeira no ano passado desde a outra legislatura que é a permanência eu acho que tem tanta coisa que nessa casa o executivo tem que se preocupar para o nosso município mas o meu espaço está terminando seria isso nesse momento muito obrigado obrigada vereador pela hora vereadora Grace Lopes PMDB 5 minutos vereador boa noite a todos colegas plateia comunidade que nos assiste pela internet bom o vereador D'Angelo já falou aqui já foi até divulgado nas redes sociais que a gente eu e o vereador Tony a pedido do prefeito uma agenda marcada por ele juntamente com o deputado Gabriel Souza comanda a brigada para tratar então da nossa permanência do nosso corpo de bombeiros aqui na cidade e nós tivemos lá eu e o vereador Tony representando o prefeito e levando a nossa né a nossa o nosso querer de estar com o corpo de bombeiros aqui o assessor do deputado Jerônimo Moisés esteve nos acompanhando lá também e eu acho que o que está acontecendo muita gente querendo que o bombeiro vá embora não mostardas mas muita gente de fora né de outros municípios que tem interesse em ter um corpo de bombeiros no seu município fazendo muita força para que isso aconteça aqui para que eles possam levar para outros e e aí a gente ouviu lá na né juntamente com o coronel lá que ele até no momento ele não não estava bem a par da situação ele tinha conversado com o pessoal de Cidreira que é o nosso aqui o que corresponde aqui no Sardas eles tinham passado como estava mais ou menos ele não tinha parte total situação mas ele já tinha eles tinham passado a situação e ele estava preocupado com isso porque ele nós não temos o convênio né e eles estão pagando diários para os funcionários estão pagando deslocamento e isso tudo pode causar um problema então ele nos deixou que ele quer resolver o problema né ele tem essa intenção de que isso seja resolvido o mais rápido possível mas ele precisava se inteirar muito bem do assunto e saber qual é a realidade de todo o procedimento que o Sardas tem hoje como era antes e como poderá ficar e ele precisava de um tempo e ele pediu então que durante essa semana ele ia marcar uma audiência falando hoje a tarde com o prefeito ele me passou que amanhã foi marcado essa audiência às três horas da tarde no batalhão dos bombeiros daí já com eles o coronel que nos atendeu vai estar lá também o deputado Gabriel vai acompanhar também o prefeito lá nessa audiência amanhã nós temos uma outra audiência muito importante aqui né vereador Junei na nossa casa aqui de uma apresentação um projeto muito importante para a nossa região e até o prefeito me falando eu disse prefeito dessa vez eu não vou poder acompanhar o vereador Tony vai fazer um esforço de poder ele tem compromisso pessoal em Porto Alegre vai tentar chegar lá nesse horário né e eu acho que era importante se alguém mais pudesse ir mas a gente sabe também que a nossa audiência aqui amanhã é também importante né toda acho que tudo que toda a força que puder ser unida nesse sentido de a gente poder trazer manter né o nosso corpo de bombeiros aqui na cidade é importante e tá eu acho que ficou assim um período tipo meio que anestesiado esse assunto porque não se sabia nem né a troca do governo essa toda essa questão deixa um pouco sem saber qual pra quem com quem falar né agora começou a a se determinar então as pessoas que estão coordenando essas pastas e aí fica melhor então a gente tomar né posicionamento e até mesmo como você estava falando da estrada a questão da estrada é também uma questão que precisava se ter um né as pessoas que vão responder por isso e assim aconteceu com os bombeiros também que acabou ficando um pouco né assim ficou acho que um tempo sem a gente falar aqui na câmara mas não é um assunto esquecido é um assunto que que tá se tem se preocupado com isso e com certeza eu acho que amanhã nessa reunião vai ter um resultado bom pelo que a gente ouviu do coronel lá que ele tem interesse de sanar esse problema até ele brincou ou pra sim ou pra não e eu só olhei pra ele e disse coronel pra sim pra não a gente não quer ouvir né a gente quer que permaneça aqui o corpo de bombeiros então acho que a gente na próxima semana a gente pode trazer esse assunto aqui e ver o qual foi o desfecho ou de repente né se não ainda não mas se já tem alguma outra posição obrigado presidente eu volto no próximo espaço obrigado vereadora pela ordem vereadora Géder Silva do PTB agradece passaremos ao espaço destinado ao grande expediente 10 minutos para a casa vereadora pela ordem doutor Luiz do PP agradece Tony Araújo do PMDB 10 minutos vereadora senhor presidente colegas vereadores vereadora Grens plateia que nos assiste pessoal que nos acompanha pelas redes sociais como a vereadora Grens falou aqui estivemos lá no comando geral abrigado lá para tratar da questão do corpo de bombeiros conversamos junto com assessor deputado Jerônimo o Moisés onde relatamos falamos da quão importante a permanência do corpo de bombeiros aqui a luta que a comunidade teve desde o início ajudando voluntariamente ajudando também na aquisição daquele caminhão também falamos da a quilometragem que dá invento de dar um acidente um incêndio hoje como é que vai vai se deslocar de cidreira até aqui não tem como aí eles ficaram de retornar para marcar a reunião no qual já já comuniquei a presidente estarei lá participando amanhã porque isso é uma causa de todos nós agradecer também ao nosso deputado Gabriel Souza que se fez presente na reunião marcou lá no qual vem fazendo um grande trabalho sempre que nós precisamos dele ele está está lá para para ajudar mostardas também senhor presidente quero falar de alguns assuntos que foi falado aqui referente o que o vereador Jair falou na reunião passada que até o senhor pediu para para me procurar saber sobre as oficinas o pessoal da corporalidade eu estive lá conversando o pessoal da assistência e eles a oficina teve parada devido para um pouco antes por causa da obra que estava fazendo lá na na Vila Norte na igreja lá e agora está tápita então o local está melhor para trabalhar lá só que elas me relataram que foram aconselhados pela DPM para ter que fazer um processo seletivo dos profissionais até ela me relatou que o professor estava 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 difícil de encontrar um para para assumir que ele teria que cuidar também da escolinha até então provavelmente na semana que vem acho que eles vão mandar para a câmara aqui para passar por aqui para nós aprovar porque para fazer o processo seletivo desses profissionais estarão para atender a toda essa demanda inclusive os cursos também mas o vereador Jair falou aqui falou que que eu aqui falo uma coisa e no programa de rádio falo outra não não é bem por aí vereador não é bem por aí eu se eu falo uma coisa lá eu tiver que falar aqui eu falo eu nunca nunca fiz isso de ir lá falar uma coisa e falar outra eu tenho a minha opinião se eu tiver que dar lá eu dou lá dou aqui dou aqui inclusive ainda não estava comentando hoje né foi falado sobre o alto custo das diárias e eu na rádio expliquei o porquê eu expliquei o porquê fui lá defendi a câmara só que não vem dizer aqui vereador Jair que eu falo uma coisa lá e outra coisa aqui que não é bem por aí não é por aí eu que eu tiver que falar lá eu falo lá eu falo aqui eu falo aqui mais uma vez eu falo e outra coisa o senhor vem aqui e diz que ficou irritado porque eu falei que me emocionei com o seu discurso mas quantas vezes eu estou aqui falando o senhor está dando risadinha está isso aqui com todo o respeito que eu tenho com o senhor mas vamos respeitar também né eu eu não tenho problema mas por que o senhor tinha falado em grupo o que que eu falei eu falei que se o grupo fosse bom não tinha perdido a eleição assim como se esse não for bom o ano que vem tem a eleição e o povo vai tirar não é assim vereador presidente é assim o povo julga só que eu não faltei jamais faltei com respeito com ninguém aqui o senhor sabe que eu lhe respeito só que não é por aí a coisa não é por aí o senhor falou também que que nesse ano não foi patrulada nem uma vez a Estrada Casca nem uma vez eu eu vou fazer eu lhe faço um convite com todo o respeito que nem eu digo sempre respeitei meus colegas aqui vamos o dia que o senhor quiser para nós fazer uma visita no interior eu sou parceiro sou parceiro que eu acho que que a gente tem que pensar em conjunto para o melhor para a nossa comunidade que ela ela merece claro que a gente tem que cobrar que nem eu digo o vereador ele tem que tem que fiscalizar tem que cobrar faz parte faz parte sim mas mas vamos 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 fazer a coisa assim como é que eu vou dizer a palavra mas correta mas transparente eu inclusive eu toda semana eu converso com o secretário Adilino no qual já parabenizo ele pelo trabalho que ele faz lá não não para nunca o homem é trabalhador a gente tem que tem que elogiar que o homem trabalha e eu sempre busco informação com ele às vezes eu digo vou lá ver como é que está como é que não está mas é isso daí vereador Jonei a gente tem que tem que pensar que nem o senhor veio aqui e falou com certeza pediu uma explicação para me procurar saber sobre o que está acontecendo estou aqui lhe passando que elas me passarem na assistência isso é importante é importante e também só para reforçar então mais uma vez estarei lá tenho uns compromissos em Porto Alegre quero estar lá para para estar defendendo essa causa sei que todos os vereadores lutaram de uma forma ou de outra para essa permanência com os bombeiros sim e com certeza se Deus quiser amanhã teremos uma uma boa notícia para toda a comunidade obrigado presidente obrigada vereador pela ordem vereador André Soares do PP 10 minutos vereador presidente só para concluir só para concluir a minha fala aqui no meu primeiro espaço da liderança do partido eu queria ainda informar e talvez eu tenha que até oficiar ao prefeito que diz aqui vereador D'Angelo no primeiro despacho do gabinete do conselheiro do tribunal de contas Adroado Loureiro que era inclusive do seu partido diz o seguinte vereador Geder ex-presidente vereador Juney ex-presidente dessa casa trata-se do processo de contas 2011 do Legislativo Municipal de Mostardos gestão de André de Lemos Soares relatório da gestão fiscal do exercício de 2011 foi pelo atendimento a lei complementar 101 de 2000 todos nós sabemos que a lei que mais hoje os administradores eles têm que se atentar e é justamente essa lei vereador D'Angelo que o atual prefeito infringiu já no primeiro ano do seu mandato já teve aparecer para aprovação das contas mas com uma ressalva por não ter cumprido a legislação a lei 101 por quê? pelo que o vereador D'Angelo Júnior vem dizendo aqui aumentou a dívida e uma série de outras questões então se alguém aqui depois quiser dar uma olhada vereador D'Angelo se o senhor achar alguma coisa referente aqui a bolachinha ou a canapés ou qualquer outra coisa só me avisa pode ser que eu não esteja enxergando presidente eu tenho sido até algumas vezes mas isso não me afeta de maneira nenhuma questionado e cobrado porque eu não quero esse título para mim mas eu não posso também negá-lo de dizer que aqui na casa tenho sido o vereador que mais tem cobrado e até de certa maneira criticado o governo mas não é para mim eu sei que é evidente para todos os vereadores isso mas cada um tem o seu estilo a sua maneira de se colocar de falar de expor os seus pensamentos assim como as pessoas que não detêm cargo mas que o governo está completamente sem rumo perdido desnorteado eu usei aqui a palavra atabalhoado enfim qualquer palavra que que sirva nesse sentido que sirva de sinônimo ela é bem colocada o governo está sem rumo perdido completamente perdido e não é agora vereador d'ângelo o respeito ao partido que do senhor que fazia parte do governo até pouco tempo desde o início o governo começou mal começou perdido inchou a prefeitura colocou gente demais e aí perdeu o prumo perdeu a linha e não se achou mais aí está na casa que eu falei semana passada e talvez nós votaríamos hoje aqui se não fosse por falta de um parecer doutor Luiz está num projeto aqui na casa para a cedência de uma área vereador d'ângelo vereador júnior com na mensagem e a mensagem é parte integrante do projeto de lei fica para o resto da vida registrado aqui na casa que essa área é perto do lixão municipal mostardas não tem mais lixão eu já falei isso aqui todo mundo sabe desde 2007 o vereador júnior era vice-prefeito e por diversas vezes assumiu a prefeitura naquela época essa etapa foi vencida e aí o prefeito assina uma mensagem dizendo que mostardas tem lixão aí hoje eu lendo aqui me dei conta e a vereadora Grace ali da mesa dela ouvindo atentamente se deu conta que lendo a mensagem do projeto de lei que repassa recursos para o obrigado Milton que repassa recursos para o fazer o seu rodeio diz que essa casa já tem noção ciência porque aprovou o calendário de eventos não nós não aprovamos o calendário de eventos esse ano pela primeira vez na história de mostarda 50 anos de história política foi feito por decreto por imposição do prefeito aí o prefeito assina uma mensagem e eu vou eu já disse isso aqui lá no começo do primeiro ano essas mensagens é só pegar os projetos de lei de 2009 2012 são iguais tomara que o próximo prefeito de mostarda mude as mensagens que até feio para cumprir o traçado no nosso plano de governo isso aí foi do prefeito anterior aquele que era ruim que não tirava a bunda da cadeira que não fazia nada era aquele prefeito que fazia essas mensagens agora o mesmo o atual manda igual e ainda com uma informação que é errada essa casa não votou lei nenhuma de calendário de eventos para esse ano ele fez um decreto estão brincando de administrar brincando estão brincando de casinha isso fica feio é para a coletividade é para mostardas é para a população de mostardas é para o neto da Richelle quando vinha aqui pesquisar a Richelle é nova vai ter neto daqui uns 50 anos daqui 50 anos quando vinha aqui pesquisar na câmara vai ver um troço que está errado não é mas para aí o que que acontecia naquela época mas isso mas isso mas isso é porque o governo está preocupado em muitas outras coisas em muitas outras coisas menos menos em administrar são preocupações das mais variadas das mais variadas algumas eu eu tenho vereador Júnior Pereira a para usar a palavra correta a imunidade para falar aqui eu tenho a imunidade para falar aqui eu posso falar aqui o que eu quiser o que eu achar que eu devo falar e não há quem possa e não é o vereador André qualquer um vereador dessa casa não há quem possa reclamar isso na justiça ou seja lá onde for agora eu não preciso falar a comunidade inteira de mostardas fala nas ruas isso o aparelhamento que virou a administração municipal virou um aparelhamento parece o governo federal do PT parece muito parecido aí lá e eu até aqui quero pedir desculpas a vereadora Grécia e o vereador Tony porque não foi essa a intenção mas eu fui até mal interpretado nas redes sociais pela divulgação da da visita de vocês lá eu tinha entendido que era uma audiência da Câmara e não era eu depois que fui entender o assunto e acho ótimo que vocês tenham ido lá tratar disso mas aí eu preciso lembrar aqui que lá em 2013 tem aqui um ofício do da segunda sessão de combate a incêndio do nono CRB que é quem pertence aqui a nossa nosso quartel vereadora Grécia como a senhora muito bem falou de cidreira diz aqui embaixo e é mais uma prova que eu digo que o prefeito está preocupado em tudo menos em administrar segue a frase diz assim em especial e atual o contrato com a prefeitura municipal o senhor Alexandre afirma estar aguardando a aprovação do projeto de lei junto à Câmara Municipal para que esta para que desta forma possa assinar o convênio nunca esteve nunca teve aqui nessa legislatura projeto de lei pedindo autorização para assinar convênio com os bombeiros e aí recebam a gente recebe aqui na Câmara um ofício do coronel sei lá do capitão do tenente do tenente Vladimir Helena da Silva na época que era o comandante dizendo que o prefeito disse que não existe um convênio ainda porque está na Câmara a Câmara está trancando o convênio nunca teve nunca foi protocolado aqui nessa casa autorização para convênio de bombeiro o último que foi foi no governo Antônio Terra regionei e aí me resta um minuto mas eu precisava muito mais eu falo 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 e às vezes não falta tempo aí chega para nós o ofício vereador Júnior aqui na casa falando que o vice-prefeito Zé Manuel renunciou eu não ganho nada nem tenho compromisso nenhum aqui de defender o Zé Manuel mas então por essa lógica o vereador Júnior o vereador D'Angelo a vereadora Grace renunciaram os cargos também mandaram um ofício dizendo que não tinha um compromisso político com o governo agora que a diferença não sabem diferenciar governo e administração política e administração por isso que está esse embrólio por isso que está esse aparelhamento da prefeitura como nunca houve na história de Mostardas isso aqui é uma tentativa de golpe militar mas o ditador era o outro que saiu em 2012 que ele era o ditador isso que o Alexandre fez é uma tentativa de golpe tomada do poder à força que já é dele o vice-prefeito é eleito para assumir o prefeito nos seus impedimentos e quando for chamado agora se ele não quer pagar o salário aí é outra questão não tenta dar um golpe nem envolver a câmara nisso obrigada vereador passaremos ao espaço destinado à matéria em pauta na pauta presidente nós temos o expediente 53 que é um projeto de lei legislativo da autoria da bancada do PP, PTB e PDT os expedientes 54, 55, 56 57, 58 que são projetos de lei da autoria do poder executivo o expediente número 1 que é um projeto de resolução da vez da diretora o expediente número 9 que é uma indicação da bancada do PP e do PTB os expedientes número 11, 12, 13 14, 15 que são pedidos de informação da autoria da bancada do PP aliás do 11 ao 14 são pedidos de informação da bancada do PP e do PTB o expediente número 15 é um pedido de informação da autoria do vereador de todos os vereadores. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta. Dez minutos para cada vereador. Dez minutos, vereador. Senhora Presidente, colegas da Casa, comunidade que nos acompanha neste momento. Na verdade, nesse espaço foi inusitado, mas não menos importante. As coisas acontecem assim. O importante é ter o espírito de solidariedade. Muito mais que o formalismo de vir aqui na tribuna com palavras prontas ou coisa parecida, é ter boa vontade. Então, neste momento, eu quero pedir para os colegas para votar em regime de urgência o projeto dos agentes do Comunidade de Saúde, do 14º salário, e também da colega médica cubana que trabalha aqui no Valim, o reajuste do vale alimentação. Na verdade, esse reajuste é mais que urgente, porque se trata realmente, como vale explicita no documento, do alimento, da comida. Na verdade, essa colega que faz o seu belo trabalho aqui na comunidade, já está longe de casa, longe dos amigos, longe da família, deve ser, com certeza, um calvário. Deve ser um calvário. Tantas dificuldades. Então, não teria por que nós esperar. Temos que votar o mais rápido possível. Conversei com a secretária de saúde outro assunto, e ela me colocou esse assunto, e eu disse para ela que, com certeza, de minha parte, falei de minha parte, porque assim, o doutor Luiz, eu disse, de minha parte, já tenho apoio, tenho certeza que meus colegas de bancada também se solidarizarão com essa questão. Mas deixo aqui, mais uma vez, colegas vereadores, disse para a secretária, o asterisco que eu trago a minha posição para a chefia, mas não a do grupo, porque eu não conversei com eles. Mas tinha certeza, disse para ela, que eu tenho certeza que meus colegas se solidarizariam e não teria problema algum, como de fato irá acontecer nesta noite. Então, vamos, com alegria, aprovar esse projeto, dar condições para que o prefeito municipal Alexandre Galdino com certeza repasse o mais rápido possível esse Vale Alimentação para essa colega médica que possa ter um pouquinho de dignidade, já que vem lá de tão longe para servir a comunidade, num país de uma ditadura cruel, felizmente, o chefão está partindo, está em vias de fato, logo ele vai. E com certeza, no outro lado, ele vai prestar conta de tudo o que ele está fazendo. Esse é apenas um caso. Seria isto, por enquanto. 10 minutos, vereadora. Presidente Laís, eu venho aqui pedir urgência no projeto 48, que é sobre o cálculo autorial, que já estamos no limite da data para a atualização, e também nos dois projetos que vão repassar auxílio financeiro ao CTG Tropeiros do Litoral, o 46, que é para ajudar a pagar o instrutor de dança das invernadas, e o 47, que é o repasse para o rodeio que acontece no final de abril, já como foi lido pelo secretário, o convite. Então, eu peço urgência nesses três projetos e... 48. Do cálculo é o 48. Acho que são os do CTG, a urgência até porque o rodeio já vem se aproximando e o pessoal necessita dessa liberação para poder realizar, então, o rodeio. Obrigado. Continua aberto o espaço destinado à discussão da pauta. Dez minutos, vereador. Obrigado. Leis, eu quero me somar a ti, doutor Luiz, no pedido de urgência do projeto de lei 044, das agentes comunitárias, já visto aí o dinheiro, agora no início do mês chegou o executivo municipal e isso aqui é um projeto que diz, digamos que curriqueiro, é um projeto de praxe, não tem problema nenhum, não envolve nada de mais. Desde 2009, eu e a vereadora Grace e a vereadora André viemos votando esses projetos, nunca teve problema algum. então, a gente sabe da situação aí, os agentes comunitários estão esperando alguns dias o eixo de pagamento aqui da 14º, tem que deixar claro e frisado que agora no início de março que o dinheiro chegou aos cofres do executivo, então, me somo a ti, depois pode deixar registrado também na ata do pedido de urgência do projeto 044, haja vista a necessidade e a urgência dos servidores agentes comunitários a qual vem prestando um belo trabalho à nossa comunidade. Em relação aos pedidos que também estão na pauta, pedidos de informação e pedidos de providência, eu estive conversando agora com o meu estimado vereador Tony e até mais cedo a gente conversou em relação à situação do nosso conselho tutelar, né, vereador Danjo, onde a gente tem a comunidade às vezes não tem e pode não ter certo conhecimento, a gente tem um prazo até quinta-feira para entrar com a matéria aos pedidos de projetos na casa, então, quarta-feira eu entrei com esse pedido que o executivo municipal sanasse, né, os problemas da iluminação do nosso conselho tutelar e do próprio banheiro do conselho ali haja vista a situação que se encontrava e, pelo que eu fiquei sabendo, não fui lá ver, mas pelo que eu fiquei sabendo pelos colegas vereadores e pelo líder do governo, vereador Tony, que já foi resolucionado esse problema do nosso conselho tutelar, então, eu venho aqui e critico e cobro quando eu tenho cobrado, doutor Luiz, e venho aqui e elogio quando eu tenho que elogiar, então, está de parabéns aí ao governo municipal de atentamente dentro das possibilidades ter resolvido esse problema do nosso conselho tutelar, que trabalha com jovens e adolescentes, então, eu peço, senhora presidente, que esse pedido, esse meu pedido de providência, expediente 07 de 2015 de minha autoria, seja retirado da pauta aí, haja vista já o executivo municipal já ter solucionado esse problema. O expediente 07 de 2015 de minha autoria. Também, presidente, já que está na pauta, eu vou, essa semana, eu tentei fazer alguns contatos com o secretário de obras, andei fazendo umas duas, três ligações e provavelmente estaria trabalhando e muito atarefado e não pôde me atender e também não me retornou, então, eu recebi alguns questionamentos de moradores ali do Beco da Caieira e o Beco dos Nunes ali tem uma areia que é de anos ali, tem um trecho ali dos 800 metros ali, é aquele, para quem não tem conhecimento, é o primeiro Beco à direita, quem desce a Estrada da Caieira e todos os anos, vereador Jé, deixei aqui nesse período de seca e principalmente período de colheta, muitos prânios de caminhões ali e máquinas agrícolas, aquela areia fica, complica bastante e os moradores ali tem que fazer o retorno aqui na faixa pela Madém e descer lá pelo Casquinha, então, dá para se dizer que é um jogo rápido ali, a patrola em meia hora, 20 minutos, ali resolve todo o problema, então, esse pedido de providência é que o Executivo Municipal dentro do possível auxilie os produtores rurais porque a gente já está na finaleira, principalmente, da colheta do arroz. E era isso, presidente, era isso nesse espaço, eu volto no próximo espaço que for pertinente. Obrigada, vereador, continua aberto, espaço destinado à discussão da pauta. Dez minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que assiste os nossos trabalhos, nossos ouvintes através do site. Primeiramente, eu quero dizer que sou favorável aos dois pedidos do vereador, doutor Luiz, da vereadora Grace, votarmos o regime de urgência, os projetos aqui solicitados por eles e também quero, com relação a duas proposições aqui das nossas bancadas, vereador Tony, na verdade, eu ia fazer verbalmente na semana passada e aí conversando com os colegas, achei melhor a gente fazer hoje, que são duas solicitações lá da comunidade do Rincão, da comunidade escolar, na verdade, dos pais, dos alunos, que segundo eles havia um compromisso, eu sei que a secretária de educação assumiu poucos dias, mas segundo a comunidade, lá havia um compromisso da administração através do ex-secretário, que é para o, uma é o conserto da cerca lá do entorno da escola, a outra é da construção de um quiosque, né, tendo em vista que nos dias de sol forte, de chuva, esse quiosque vem a servir para abrigar os alunos, tanto antes, né, de começar a aula, como também no recreio. então a gente está, eu quero, além de a gente fazer o pedido aqui, a indicação vai ficar na casa, vai ter que passar pelas comissões e o pedido de providência vai ser despachado, eu queria, então, junto ao vereador, né, para que reforçasse essa solicitação que é da comunidade escolar lá do Rincão. Seria esse presente, obrigado. Obrigada, vereador. Continua aberto o espaço para a discussão da pauta. Eu vou consultar os livros para ver se a gente pode votar, discutir e votar em bloco. O pedido de urgência dos projetos vereador Géder, vereadora Grace, vereador Júnior, vereador D'Angelo, vereador André. Então, estão em discussão o pedido de urgência referente aos expedientes 54, 55, 56, 57 e 58. Pedidos de autoria dos vereadores. Está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação um pedido de urgência um pedido de urgência dos vereadores. O vereador que permanece sentado à prova, que se colocar em pé, rejeita. Pedidos de urgência referentes aos expedientes 54, 2015, projeto de lei 44, 2015, de autoria do poder executivo, expediente 55, 2015, projeto de lei 45, 2015, expediente 56, 2015, projeto de lei 46, 2015, expediente 57, 2015, projeto de lei 47, 2015, expediente 58, 2015, projeto de lei 48, 2015, está aprovado o pedido de urgência. A reunião está suspensa por cinco minutos para a emissão dos pareceres das comissões. E a emissão dos meses. Obrigado. 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 Passaremos o espaço, passaremos a matéria da ordem do dia. 10 minutos para cada vereador. Obrigado. 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 Expediente número 54 de 2015, projeto de lei 44 de 2015, concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes do Programa de Saúde da Família e da Outros Providências. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência. Expediente 46 está em discussão. Desculpa, o expediente 44 está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar em pé, rejeita. Expediente 54 de 2015, projeto de lei 44 de 2015, de Autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade em regime de urgência. Obrigado. 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 Expediente 55 de 2015, projeto de lei número 45 de 2015, concede auxílio alimentação para médicos do programa Mais Médicos. O projeto tem parecer favorável das comissões, está em regime de urgência, em votação. Expediente 55 de 2015, está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. O vereador permanece assentado à prova, que se colocaram em pé, rejeita. Expediente 55 de 2015, projeto de lei número 45 de 2015, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade em regime de urgência. Obrigado. 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 Expediente 56, projeto de lei 46 de 2015, autoriza o Poder Executivo a afirmar convênio e concentra adições gaúchas, tropeiros do litoral, para concessão de auxílio financeiro. Projeto tem parecer favorável das comissões, está em regime de urgência. Expediente 56 de 2015, está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. O vereador permanece assentado à prova, que se colocaram em pé, rejeita. Expediente 56 de 2015, projeto de lei 46 de 2015, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade em regime de urgência. Obrigado. 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 Expediente 57 de 2015, projeto de lei 47 de 2015, autoriza o Poder Executivo a afirmar convênio e concentra adições gaúchas, tropeiros do litoral, para concessão de auxílio financeiro. Projeto tem parecer favorável das comissões, está em regime de urgência. Expediente 57 de 2015, está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. O vereador permanece assentado à prova, que se colocaram em pé, rejeita. Expediente 57 de 2015, projeto de lei 47 de 2015, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade em regime de urgência. A breve muita dificuldade,aha que se ноч Administration cust travels a手 trazem Kaufmentar, de autoria do Poder Executivo, estou fazendo 2015, Pantera S youtube e 2013. Dezu게 da Unozer, Mustafa portugues 와서 território da Unozerwater, está aprovado por unanimidade em regime de urgência. O vereador permanece a diversão experiência. Expediente número 58 de 2015, Projeto de Lei 48 de 2015, da nova redação, inciso 3º e ao parágrafo 7 do artigo 13 da Lei Municipal 2066, de 23 de novembro de 2005. O projeto tem parecer favorável nas comissões e está em regime de urgência. Expediente 58 de 2015 está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar em pé rejeita. Expediente 58 de 2015, Projeto de Lei 48 de 2015, de Autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade em regime de urgência. Obrigado. 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 Expediente número 46, Projeto de Lei nº 38 de 2015, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para o transporte a estudantes do ensino técnico ou superior. Senhora Presidente, a Prefeitura Municipal de Mostardas tem como meta relevante o auxílio e incentiva a capacitação profissional de seus jovens estudantes dos ensinos técnicos e superior. Nesse sentido, fez incluir, entre outras ações, rúbrica orçamentária em sua lua 2015, prevendo a destinação de recursos para o transporte de estudantes às instituições de ensino médio, além das fronteiras municipais. O presente projeto de lei trata justamente do processo de regularização do benefício, levando-se em conta preliminarmente a atuação do governo estadual nesta mesma direção. Contrabalançando esforços e sobrepesando as necessidades e possibilidades orçamentárias, o município estabelece como de sua responsabilidade repasse de equivalente a 25% em auxílio aos estudantes. Por fim, convém mencionar peculiaridades locais que impactam o valor orçado e reforçam a necessidade de apoio do ente público, tais como distância do município até outros centros urbanos, o interesse implícito de evitar a migração definitiva dos jovens para lá fora do município, longe de sua cidade e família, concluindo a dificuldade financeira comum às famílias envolvidas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para prestação, análise e postura de votação. Mostrado, às 16 de março de 2015, assina o prefeito Alexandre Galdino e o projeto tem para ser favorável às comissões. Pediente 46 de 2015, está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar em pé, rejeita. Expediente 46 de 2015, projeto de lei 38 de 2015, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 Emenda para o expediente número 4 de 2015, emenda modificativa de autoria do vereador Júnior Pereira, do Democratas, da vereadora Grace Lopes, do DEM, aliás, desculpa, vereador. Vai que inverte, né? A vereadora Grace Lopes, do PMDB, do vereador Taner Raúl, do PMDB e do vereador Danilo moto do PDT. Os oradores apresentam emenda modificativa à lei orgânica, que em seu artigo 50 tem contos em desconformidade com a Constituição Federal. Em seu artigo 59. A emenda modificativa tem que parecer favorável das comissões. Regente número 4 de 2015 está em discussão. Só acho que cabe uma verificação. Acho que tem que ser votado nisso em dois turnos. Está em votação em primeiro turno, então, presidente. Está em discussão, então, o expediente número 4 de 2015 para votação em primeiro turno. 10 minutos, vereador. Presidente, eu só... Estou na pauta, semana passada, essa emenda modificativa à lei orgânica. E eu não lembro, assim, se alguém se manifestou, eu me manifestei. Nem lembrava que já estaria na ordem do dia. Mas a título de esclarecimento, tanto a nossa comunidade, os colegas vereadores, a gente, essa emenda modificativa feita pela bancada do DEM, PMDB e PDT, haja vista que a nossa lei orgânica do seu artigo 50 encontra-se em conformidade com a nossa Constituição Federal, artigo 59. Então, na verdade, a nossa lei orgânica, neste artigo aqui, estava pecando, o artigo 59 da Constituição Federal, que tem um ordenamento jurídico, digamos assim, das leis, onde trata dizendo que o processo legislativo compete à elaboração de, em primeiro lugar, a nossa emenda, que seria a nossa lei maior à lei orgânica, mas aqui, no processo legislativo, emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E a nossa lei orgânica estava invertida aqui, onde fala se tinha como resoluções uma lei maior que decreta legislativo e, na verdade, ao contrário. Então, era só esse ajuste que nós já tivemos problemas aqui na nossa Câmara, na legislatura, no ano passado, em relação a isso, e aí, eu senti um pouco na pele essa dificuldade aqui, então, a gente encaminhou essa emenda modificativa para a gente ajustar a nossa lei orgânica, trazer ela, digamos assim, vereador Jundê, para a legalidade, para a constitucionalidade da nossa lei orgânica. Era só isso aí, a gente tem um entendimento também que vai ser, tem que ser votado em dois turnos e tudo mais, e com maioria qualificada de votos, mas é de conhecimento de todos os colegas vereadores. Era isso, presente. Obrigada, vereador. Continua aberto. Espaço para a discussão do expediente número 4, de 2015. Não havendo... Não havendo quem discuta, eu coloco em votação o expediente número 4, de 2015. O vereador que permanecer sentado à prova, que se colocar em pé, rejeita. Expediente 4, de 2015, emenda modificativa à lei orgânica de autoria dos vereadores Júnior Pereira do DEM, Grace Lopes do PMDB, D'Angelo Mota do PDT e Toné Araújo do PMDB, está aprovada por unanimidade em primeiro turno. Vou consultar os líderes se os pedidos de informação podem ser votados em bloco. Vereador Jéder, vereadora Grace, vereadora Grace, vereador Júnior, vereador D'Angelo, vereador André. Obrigada, presidente. Expediente número 11, pedido de informação da bancada do PP e PTB, os vereadores requerem saber quantas próteses dentárias foram distribuídas no período de 1º de janeiro de 2013 até a presente data. Expediente número 12, pedido de informação da bancada do PP e do PTB, os vereadores requerem saber qual cargo e função o servidor da lei, José Pereira, está ocupando. Expediente número 13, pedido de informação da bancada do PP e do PTB, os vereadores requerem saber quantos atendimentos odontológicos foram realizados este ano de 2015 na UBS Pedro Galtério. Expediente número 14, pedido de informação da bancada do PP e do PTB, os vereadores solicitam cópia do boletim de pessoal dos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Todos esses pedidos são assinados pela vereadora Laís Teixeira, vereadora André Soares, Júlia Zaret, doutor Luiz do PP e vereador Júlia D'Angelo, do PTB. Expediente número 15, de 2015, pedido de informação da autoria do vereador Júlia D'Angelo e do DEM. O vereador solicita a relação de todas as linhas de ônibus do município, com horário, origem e destino e quais estão terceirizadas. Quem assina é o vereador Júlia D'Angelo e do PTB. São estes os pedidos de informação, presidente. Expedientes 11, 12, 13, 14 e 15 de 2015, a autoria dos vereadores está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar em pé, rejeita. Expedientes 11, 12, 13, 14 e 15 de 2015, pedidos de informação de autoria dos vereadores estão aprovados por unanimidade. Obrigada. Eu gostaria de lembrar aos vereadores que o livro de precedentes do nosso regimento interno está à disposição na secretaria, para que a gente faça anotações como essa, do pedido de informação de que não seja necessário votar. Pode ser, não tem problema, pode levar para as bancadas, fica uma semana lá, uma semana aqui também, para... Sem problemas, vereador. Obrigada. Desperdente número 3 de 2015, requerimento, autoria de todos os vereadores e encaminhamento aos familiares da senhora Rosa Suzana de Andrade, dos vereadores que subscrevem. Encaminham a moção de pesar à família da senhora Rosa Suzana de Andrade Silva, pelo seu falecimento ocorrido dia 18 de março de 2015. Expediente número 14, requerimento de autoria dos vereadores. Os vereadores encaminham a moção de pesar à família do senhor Edson Bandas, pelo seu falecimento ocorrido dia 11 de março de 2015. Obrigada. Expedientes 13 e 14 de 2015, requerimento de autoria de todos os vereadores, estão em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar em pé, rejeita. Expedientes 13 e 14 de 2015, requerimentos de autoria de todos os vereadores, estão aprovados por unanimidade. Passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais. Cinco minutos para cada vereador. Pela ordem, vereadora Grace Lopes, PMDB. Agradece, vereador Tony Araújo, PMDB. Cinco minutos, vereador. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Senhora Presidente, eu vim aqui só para deixar registrado que teremos agora a 11ª Feira do Peixe, na Praça Central, que vai ocorrer dia 1º e 2º de abril, das 8h30 às 19h. Então, a toda a comunidade que está escutando pelas redes sociais, o pessoal da tribuna, que deixar registrado, então, que a realização é matéria da Prefeitura nesta 11ª Feira do Peixe. Também, senhor presidente, o vereador André colocou, mostrou para nós alguns números sobre a dívida do atual governo. E, vereador, eu só queria me referir que o prefeito falou no programa de rádio que, no mês de fevereiro, estava em torno de 305, oscila muito, 305 mil reais do livre. Ele, no caso, ele estava dizendo do livre. Não estava incluído verbas vinculadas que, claro que tem que atender a demanda de saúde, educação, que é muito importante. Também, senhora presidente, queria falar do nosso partido TV Eleição nesse final de semana, no qual temos o novo presidente do PMDB Estadual, o deputado Ibsen Pinheiro, que foi eleito, o vice, o Osmar Terra, onde teve um grande número de correligionários ali, e vão comandar o nosso partido a nível estadual. Que ele tenha uma boa sorte nessa caminhada. Quer desejar, então, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigada, vereador, pela ordem, vereador, doutor Luiz do PP. Cinco minutos, vereador. Senhora presidente, colegas da casa, retorno a este espaço. Na verdade, hoje, eu quero fazer um feedback e voltar lá para a reunião anterior. Eu estava observando quando a colega, a vereadora Grace, se manifestava aqui na tribuna, desiludida com confiança, confiança nas pessoas. por seus motivos, ou o fato, ou os fatos, não fiquei sabendo também, não me importa. O que me chamou a atenção foi a desilusão. E eu fiquei ali na cadeira, vizinho que sou da vereadora, pensando, pensando de maneira, assim, realmente especulativa, no sentido de raciocinar e vislumbrar que nós, seres humanos, quando perdermos todas as esperanças e quando, acima de tudo, não tivermos mais confiança, para mim, aí é um raciocínio particular, a vida não tem mais vida. Eu acho que nós temos que acreditar nas pessoas, temos que depositar confiança, não podemos perder essa esperança. Eu digo, para a vereadora Grace, porque é isso que eu sinto em meu coração. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha caminhada, saí da fronteira em 1982, saí de um galpão, onde existe até hoje, e muitos espíritos, pessoas amigas, me ajudaram, pessoas de total confiança. Sem essas pessoas, com certeza, o Dr. Luiz não estaria aqui. E também não seria médico, com certeza. E aí eu fiquei pensando que nós temos que acreditar, claro, que as desilusões, as decepções, fazem parte. Nós levamos punhaladas e eu levo, pode ter certeza, já levei muitas, de sangrar mesmo, mas jamais, jamais perco a esperança. A gente, às vezes, sofre, e sofre muito, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, para se recuperar. Mas assim que se recupera, nós, é como um sol que brilha em nossa mente, em nossos corações, nós lembramos que a esperança, que a confiança, é realmente o sol da nossa vida, assim como uma amizade. Então, eu resolvi hoje usar esse espaço para fazer aqui uma declaração, de certa maneira, tecer um comentário em cima desse, desse comentário feito pela colega, amiga, colega, grande, grande colega, que admiro o trabalho, ainda disse uma vez, há pouco tempo, no Posto de Saúde, quando tinha algum debate, política está em tudo, e é assim mesmo, e eu estava ali, escutei, eu disse, olha, pelo que eu conheço a vereadora Grace, e agora, trabalhando com ela, eu tenho certeza que vocês estão equivocados, ela é uma pessoa maravilhosa, e que, com certeza, se ela fosse a secretária da Saúde, que foi esse o debate, agora me veio à mente, nós trabalharíamos com tranquilidade, com serenidade, com paz. E, mas voltando à confiança, nós, e agora, aterrissando no 11, no PP, no Partido Progressista, eu falo de minha parte, mas tenho certeza que os colegas compactu e comungo da mesma opinião, quando nós não tivermos mais confiança entre nós, nas lideranças do partido, nos vereadores, nos outros colegas, no diretório, enfim, quando o espírito de desconfiança, desconfiança reinar, não tem partido que aguente. E nós, nessa caminhada, tivemos, traçamos um objetivo que era impulsar quatro presidentes, impulsamos a terceira, sem nenhuma dificuldade, e não teremos nenhuma dificuldade também em impulsar o grande colega vereador André Soares no ano que vem. Isso é um exemplo de confiança. Isso é um exemplo de confiança. Também me lembro em Ibarama, onde eu estive há poucos dias visitando amigos, porque a amizade é algo perpétuo, e me lembro que, certa vez lá, tomando uma cervejada com os amigos, eu acabei dando um corcel para uma pessoa que pouco conhecia. E a pessoa, no outro dia em Ibarama, me atacou na rua, longe daqui, e chegou daquele jeitinho, pessoa que não confiava mais em ninguém, pouco me conhecia, daquele jeito, que nem raposa baleada, se fazendo de morto, eu sabia o que queria. Queria saber se eu ia entregar o carro. Digo, meu amigo, às cinco da tarde pode vir buscar a chave. Se eu disser, se é bêbado, para ti ou são, é a mesma coisa. E entreguei o carro, de fato. Seria isto. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador André Soares, PP. Cinco minutos, vereador. Presidente Laís. Talvez aqui, hoje, embora curta, mas contundente, eu acho, em determinado sentido, acho que o vereador Tony caiu na realidade hoje, embora defendendo o prefeito. Engraçado que, até pouco tempo, o que se dizia, vereador D'Angelo, era que a dívida do governo passado passava de 800 mil reais. Aí não importava o que era livre e o que era vinculado, vereador Jéder. Agora, nós estamos aqui denunciando, já, e falando, inclusive, o vereador Júnior, que a dívida aumentou, agora vale a pena desvincular o que é livre e o que é vinculado. Pois eu quero dizer, vereador Tony, que se a dívida do município, do livre, atualmente é 300 mil, não mudou em nada, porque o que ficou foi pouco mais de 300 mil reais de livre, de dívida livre, de caixa livre, não recurso vinculado. Aí, em dois anos, se passa mais de 80 milhões de reais na prefeitura e não consegue pagar uma dívida de 300 mil reais. Onde é que está o furo da bala? Aí o vereador Júnior vem aqui e acompanha o nosso raciocínio e faz um raciocínio melhorado e aí ainda chamam de raciocínio capenga no jornal. Se em dois anos não consegue pagar uma dívida de 300 mil, administrando 80 milhões de reais, o que está faltando? Administrar? Está faltando administrar, não falta mais nada. E não é eu que estou dizendo. Está aqui nos relatórios do Tribunal de Contas, está aqui, esse aqui é da gestão 2012, está aqui no relatório do prefeito Alexandre, do exercício 2013, olha o que diz aqui no item 5.2 do equilíbrio financeiro e insuficiência financeira no encerramento do exercício 2013 no valor de R$ 810.997,68. É superior em 25,05 pontos percentuais apresentado no encerramento do exercício 2012. Aí o raciocínio do vereador Júnior da Capenga. Aumentou a dívida. Está aqui, não é o vereador André que está dizendo. Quem é que disse isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu ler aqui quem é que disse. a Fernanda Ismael que é procuradora do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É ela que está dizendo que aumentou a dívida, não é eu que estou dizendo. Está aqui no site do Tribunal de Contas, a dívida total que era R$ 611.000 em 2012, não é R$ 800,00 que nem diziam aí, para R$ 611.000,00 R$ 350,00 em 2012. Em 2013 aumentou para R$ 810,00 como eu acabei de ler aqui agora. Em 2014 para R$ 1.033.000,00. Então vem aumentando, aumentando, aumentando. Falta administração, falta administrar, falta conhecer, falta saber que lei é para ser cumprida. falta saber que quem ganha a eleição tem que arcar com a consequência do bom e do ruim. Falta conhecimento, é o que falta, vereadora Leis. É o que falta. Quero falar aqui ainda, vereadora presidente, se pronuncia de novo, e aqui nós temos várias pessoas que gostam de futebol, se pronuncia de novo uma confusão para o campeonato municipal desse ano, 2015, de novo. O prefeito chamou o seu diretor de esportes, vereadora Júnior, sábado, no programa, de praticamente analfabeto. Além de chamar o diretor de analfabeto, ela falou, diz que, tipo assim, que nem aquela moça que saiu do Big Brother, que foi no Faustão, e que disse, se nada mais der certo, eu viro bailarina. O prefeito falou a mesma coisa hoje, nada mais der certo, vira caminhoneiro, disse no programa de rádio. Quem não estudou, tem que virar caminhoneiro. Foi isso que ele disse. Aí o seu, o diretor de esportes, está trabalhando nas férias puxando arroz. E aí tem uma outra pessoa, que não se sabe qual é a função, tratando do esporte. Mas, individualmente, faz uma reunião, acaba com essa história, acaba com essa dúvida. Todo dia, agora, alguém ligando e querendo saber e perguntando como é. Faz uma reunião, coloca os clubes e os clubes ajudem a decidir a achar uma saída para isso. Até semana que vem. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Geder Silva, do PTB. Cinco minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, vereadora Grace, colegas vereadores, quem nos assiste através da internet, uma boa noite, boa noite à plateia. Quero, em primeiro lugar, vereador Tony, quero parabenizar o partido do PMDB pela eleição da presidência estadual, espero que, desta vez, vereador Daniel, o prefeito, vereador Tony, não usasse o carro do gabinete para ter ido lá. Espero. A respeito dos patrulhamentos, vereador Jenei, doutor Luiz, do Beco da Casca, o vereador Tony disse que a patrulha não passou lá. Estive lá conversando com os moradores, vereador Tony, com alguns motoristas do transporte escolar, e me relataram. Jeder, pode afirmar lá, vereador Grace, que não foi patrulhado. E, realmente, a estrada estava em péssimas condições, não vinha aqui em forma de crítica, vinha aqui fazer o pedido, como fiz. Os demais pedidos para a Vossa Excelência, você veio aqui responder hoje. Cada vez que nós reivindicamos alguma coisa aqui nesse parlamento vem em tom, Alex, de agressividade. Mas, este ótimo governo que está instalado no município de Mostar, todo mundo está vendo. Essa ótima gestão financeira, vereador André, essa dinâmica de trabalho que a atual administração está fazendo é de aterrorizar. Estive conversando com um empresário hoje, aqui em nosso município, empresário de grande porte, e ele me relatou, Geder, o que está acontecendo? Ele disse, olha, nem eu sei o que está acontecendo. Com esse desmando. Coitado, até um senhor bem de idade já, ele me disse, coitado, eu tenho pena de um próximo prefeito. O jeito que está o nosso executivo municipal. Mas, tem pessoas que devem estar contente com este governo, que a única obra é um quiosque na Vila Norte, e muito bem aquele quiosque lá na Praça Olegário Cunha, deve ter pessoas contentes com a única obra deste governo. Quero contar uma historinha rápida, de repente, para estar no jornal oficial do governo na semana que vem, nós vimos filmes, desenhos animados, filme do pirata do Caribe, tem aqueles navegadores, o capitão, o pirata, capitão, tem um papagaiozinho no ombro, para repetir o que ele fala. aquele papagaiozinho tem que levar lá para o porão, lá para para a beira do navio, André, o papagaiozinho do pirata tem que ir falando. Mas, entendo, tem que ter o pirata, tem que ter o papagaio, tem que ter tudo. é isso. Obrigado. Obrigada, vereador, pela ordem, vereador Júnior Pereira do DEM. Presidente, só para contribuir com a minha experiência da vereadora Grace e do vereador André, acho que a gente, não sei se é um conselho, porque não, de repente, até seria vendido, mas essas, vereador Gilnei, essas questões pessoais aí, e diz, puxa para um lado e puxa para outro, isso daí, eu digo para vocês, com a experiência que eu tenho nessa casa, isso não leva a nada, vira um desgaste de cada um consigo mesmo, isso vira questões e rixas partidárias, já passei por isso, já fiz isso, assumo que fiz isso, e não é que a gente se arrependa do que fez, não é, mas às vezes a gente sentar, conversar, nada é melhor do que um bom diálogo, principalmente neste poder, neste parlamento, que é tão elogiado, é mais elogiado fora daqui, nós somos mais elogiados aqui, vereador, o presidente Jéder agora, nós somos mais elogiados em outras câmaras, em outras comunidades, do que pela nossa própria comunidade, então, neste espacinho aqui, dizer que às vezes o diálogo e um ajuste entre os colegas vereadores só vai engrandecer a cada um, às vezes, vereador Júlio, o vereador que dá um passo atrás e mostra a sua humildade, este é um grande político, este é um grande vereador, então acho que às vezes esse acordo, essa conversa, esse diálogo entre os vereadores aqui, para não acirrar esse debate, é um conselho desse vereador Júlio. Mas já que o meu espaço encolheu em relação a esse meu depoimento, eu vou fazer um comentário, vereador Laís, em relação ao ofício do prefeito municipal que veio a nós e nos deixou no começo um pouco preocupados e depois a gente ficou até com pena, na verdade. O meu comentário que eu tenho a dizer, vereador Laís, se é que então, se é que o prefeito tinha conhecimento que o vice-prefeito não estaria trabalhando desde o dia 11 de agosto, se é que o prefeito tinha conhecimento que o vice-prefeito desde o dia 11 de agosto não estava mais trabalhando e não tinha direito ao seu salário e ele não fez nada dessa data desde 11 de agosto até a presente data do ofício, que foi 24 de março, o prefeito cometeu uma improbabilidade administrativa. Por quê? Porque se ele estaria com tanta razão de acordo com o ofício dele, ele vem pagando o salário de um servidor que não trabalha. Cabe a nós, de repente, abrir uma comissão parlamentar de inquérito e caçar o prefeito por improbabilidade administrativa, por não ter feito nada neste período, tendo ciência e achando que o ofício dele tem um certo embasamento a um poder jurídico. Mas voltando a um assunto que eu também nem gostaria de falar, mas cabe a mim, vereador André, raciocínio capega. O que eu tenho a falar em relação a isso aí em dois minutos? Era o seguinte, se se usa um espaço de uma rádio, vereador André, para falar coisas sem fundamentos, se se usa um espaço de um jornal para colocar raciocínio que a PENG chamaram alguém de mentiroso, de repente um conselho, tantos conselhos eu já disse, eu já pedi para fazer nesse espaço, até para não falar mal da Câmara, eu vou fazer um conselho, mas agora eu vou falar aqui da tribuna. Por exemplo, poderia nesse espaço colocar quanto está o índice de pessoal hoje de Mustaras? Poderia colocar nesse espaço no jornal e na rádio. Poderia, nesse espaço, colocar, vereadora Grace, e na rádio também, qual é a real dívida do município de Mustaras? Não colocar dizendo, ah, essa é do recurso livre, essa é vinculada, não, bota a real dívida de Mustaras com o precatório, com tudo, bota no jornal ali, vamos jogar em pratos limpos, então, sem nada de capenguice. Coloca no jornal, por exemplo, presidente Laís, como é que está o projeto da praça, do palco Mutius, que tirou 550 mil reais do saibro das estradas vicinais? Bota ali, se tem um espaço, justifica, qualifica esse projeto. Há quantas andas? Se tem espaço, vamos divulgar. Por que a escola Hélio não tem nenhuma placa e foi inaugurada e tudo mais e não tem, não, não foi inaugurada, mas os ar-condicionados não foram testados até hoje porque a fiação não tem condições de manter os ar-condicionados. Bota ali, no espaço, justifica isso aí, qualifica essa história aí. A obra tranca rua, por que que ninguém inaugura na nossa comunidade e não pode usar? Bota no jornal, bota na rádio, justifica isso aí. Assuntinho, blá, 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 pra mim não me serve nada. E por que, principal de todos, por que que Deus de 2009 é a vereadora Gris que vem batendo nessa tribuna que a rua, na vila, não tem uma rua de acesso dos alunos lá do fundo da vila, um aluno pode vir estudar até o centro da cidade, até a escola de abril, voltar sem, no inverno, se molhar? Por que que não bota no jornal e justifica? Olha, nós estamos com um projeto pra organizar a vila, vamos fazer uma via de acesso à vila pros moradores, pros estudantes. Por que que não coloca, nosso secretário de planejamento não coloca esse jornal no espaço dele? Se não faz isso, pra mim, isso sim é um raciocínio com a pena. Era isso, presidente. Semana que vem, se Deus quiser, estamos aí pro debate. Obrigada, vereador. pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PRT. Cinco minutos, vereador. Senhora Presidente, eu, antes de entrar no assunto que eu gostaria de falar essa noite, eu já fiz isso nas comissões, mas eu devo, publicamente, agradecer, senhora Presidente, ao vereador Tony, vereador Tony, que é o vereador que nos representa no programa Café com o Prefeito, né, eu lhe agradecer por ter esclarecido a nossa comunidade, a todos os ouvintes que estavam ouvindo no programa, que o Prefeito, agora, todo sábado, o assunto é só Câmara de Vereadores. Só isso. E o vereador Tony defendeu muito bem essa casa, vereador. E eu acho, senhora Presidente, que essa casa tem, eu, pelo menos, como vereador dessa casa, vou tomar uma postura em relação ao governo, ao executivo, às críticas que essa casa vem tomando da parte do Poder Executivo. Essa Casa Legislativa tem, vereador Júnior, constitucionalmente o dever e a obrigação, independente de qualquer partido que fosse, eu já falei sobre esse assunto aqui nessa casa, de fiscalizar o nosso município, de trazer assuntos relevantes à nossa comunidade de interesse desta casa do Executivo Municipal. Mas esses assuntos que são importantes para essa casa, para nós, para o Executivo, para a nossa comunidade, o Executivo não faz questão de trazer a debate. O Executivo traz a debate que os vereadores aumentam suas diárias, que os vereadores viajam, e não sei se o senhor prefeito não sabe disso, que quando nós estamos viajando, eu acabei de colocar a pauta da reunião, pelo menos que eu me fiz presente em Porto Alegre, que é a pauta da nossa estrada, e nós somos criticados. Chegou a hora de nós mostrarmos a ação, chegou a hora de a comunidade que está vendo o que está acontecendo, não é o vereador D'Angelo, que está aqui dizendo, e eu acho que nós, essa casa, eu como vereador, vereador André Soares, eu não vou mais, não é nem sei se vou usar a palavra certa, doutor Luiz, que não seria a palavra certa me rebaixar, mas hoje nós somos abordados por alguns funcionários do quarto distrito, e eu convidei os colegas para quinta-feira, que acho que tem aula, é quinta-feira, é chamada quinta-feira santa, mas acho que tem aula, para nós ir até o quarto distrito, e ver realmente o que está acontecendo no quarto distrito, porque as informações que estão chegando aqui para nós, vereador André Soares, é difícil de acreditar a vereadora André Soares, se fala um assunto, se traz um assunto nessa tribuna, chega lá para o funcionário que nós estamos chamando o funcionário de um monte de barbaridade, usando que essa casa que esses vereadores estão agora usando o nome dos funcionários municipais e difamando essas pessoas, a que ponto nós chegamos? e eu disse, senhora presidente, e digo isso nessa tribuna, vereador Tony, sem problema nenhum, sem problema partidário nenhum, sem problema de amizade nenhum, acho que o vereador Júnior foi muito bem o que o senhor falou aqui, vereador Júnior, chegou a hora de nós um pouquinho deixar esse orgulho, essa coisa pessoal, doutor Luiz, de estar pessoal, pessoalizando as coisas e nós começar a levar com seriedade os assuntos que realmente a comunidade de Mussari está necessitando. O vereador Júnior veio à tribuna aqui na semana passada e alencou várias coisas que estão acontecendo. Vamos propor uma audiência pública, vamos chamar a comunidade, vamos participar, vereador Júnior, do Conselho de Saúde que está tratando sobre esses assuntos e trazer o debate para a nossa comunidade. Mas é com ação, é indo até o problema. Eu hoje fui até o problema e fui muito bem recebido pela Secretaria de Saúde. Fui, não posso me queixar. Mas há coisas acontecendo no nosso município que não tem explicação para acontecer e não leve para o lado pessoal nem particular, não é isso. Nós temos que trazer ação, nós temos que trazer resposta. O período eleitoral é só o ano que vem, eu sei disso, a eleição é só o ano que vem e o vereador Tony falou aqui essa noite que nós vamos ser julgados, vereador Júnior, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós apresentemos, o prefeito e os vereadores. Isso, cada um tem ciência disso. Agora, meu Deus, nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo papel, nós estamos perdendo dinheiro público com ego, porque eu mando, porque eu faço, porque eu sou, e não é por aí o troço. A gente sabe que não é por aí. Eu acho que está faltando, eu nem vou dizer um pouquinho de respeito com essa casa. Mas está faltando um pouquinho de respeito com a comunidade de mostardas. Está faltando respeito com a comunidade de mostardas. Isso nós, vereador Júnior, por que que não? Porque nós fizemos parte dessa aliança, sim, que iria governar mostardas por quatro anos. E hoje, não estamos lá por empecilho político, mas nós temos a obrigação de estar junto, de cobrar e de fazer aquilo que a comunidade nos depositou para fazer. Seria isso. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Juney Nazareth, PP. Cinco minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que assiste aos nossos trabalhos. eu tenho uma preocupação, né? Ele disse que a mentira falada várias e várias vezes, vereador Juney, acaba tornando verdade, né? O prefeito também está fazendo uma leitura errada quando ele fala todo sábado lá, apesar de eu não escutar, na questão das diárias que o vereador Tony parece que defendeu lá nesse sábado, né? Existe uma grande diferença entre a diária do vereador e a diária do prefeito municipal. Primeiro que o vereador não recebe diária todo dia, né? Passa a impressão na rádio que todo dia o vereador recebe a diária. O vereador recebe a diária quando ele vai para uma audiência lá em Porto Alegre, enfim. Que a diária do vereador, ela serve para... Primeiro que a Câmara de Vereadores não tem carro, né? Não tem veículo pago pelo povo. Quando o vereador tem que se deslocar para Porto Alegre, ele vai no carro dele e essa diária serve para pagar o combustível, para pagar o pedágio, para pagar a alimentação, estacionamento lá em Porto Alegre, sem falar no desgaste, que isso nem se fala. Se alguém for colocar em consideração, ninguém vai para a audiência nenhum, ninguém vai tratar de problema algum. E a diária do prefeito entra limpinha no bolso dele, porque o carro que ele vai, tudo é pago pelo povo. Combustível, pedágio é pago, tudo é pago. Essa é a grande diferença para colocar, ou pelo menos para tentar colocar um ponto final nessa questão de diária que parece, vereador Dange, que tem sido tão comentada na rádio. Mas eu quero, na verdade, aproveitar esses meus três minutos. Esse é um assunto que eu venho acompanhando há bastante tempo e eu tive lá no lançamento, né? A gente não sabe como é que vai ficar agora porque o governo federal está passando por uma turbulência, né? Mas quando se iniciou esse, quando o governo federal pensou nesse projeto, justamente em função do estado das rodovias que se encontra o país, o governo estava tentando partir para um outro lado que seria o transporte através das hidrovias. Com essa intenção, o governo encomendou um estudo, encomendou um estudo e no dia do lançamento lá da, que a empresa, a assinatura do contrato que a empresa ia iniciar a fazer esse estudo que prevê um estudo de toda a bacia, vamos dizer, praticamente todos os rios aqui do Rio Grande do Sul, passando o Rio Guaíba, Lagoa dos Patos e fazendo um estudo também dentro do país vizinho aqui do Uruguai. Então, esse estudo amanhã, a gente sabe que é um horário um pouco complicado, duas horas da tarde, muitas pessoas trabalham, mas quem tiver oportunidade amanhã, esse estudo vai ser apresentado aqui pela Agassu, que é a administração das hidrovias do Sul. Então, esse pessoal, eu venho fazendo um contato com eles desde o final de dezembro, início de janeiro, para a gente acertar uma data para a apresentação desse estudo. Então, amanhã, esse estudo vai ser apresentado aqui e dentro desse estudo está também a questão do nosso Porto do Barquinho. Então, nós vamos saber se esse estudo apontou, doutor Luiz, se é viável em um futuro investimento do governo federal nessa questão da hidrovia, se realmente o governo vier a investir, se nós aqui em Mostaras temos chance de ter um terminal ali no Porto do Barquinho que eles chamam de terminal trimodal, se eu não me engano, é mais ou menos esse o termo. Assim como foi estudado em Palmares, foi estudado em Tavares, então, esse estudo é um estudo muito grande, tanto que ele começou lá em 2013 e foi concluído agora no final de 2014. Então, amanhã, quem tiver oportunidade a partir das 14 horas da tarde vai ser apresentado esse estudo aqui e que a gente espera que seja favorável para o futuro investimento do governo federal que Mostarda seja contemplado, vereador André, com o nosso Porto do Barquinho que é tão comentado, tão falado, e que a gente possa estar inserido, doutor Luiz, nesse contexto. Então, eu quero deixar aqui nesse espaço o convite para quem puder amanhã a partir das 14 horas vim aqui assistir esse estudo. Seria isso, presidente, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Eu pedirei ao vereador Jeder que assumisse a minha cadeira que eu pudesse me pronunciar. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que nos acompanha aqui ainda no final desta noite e que também nos acompanha nos seus lares. Seguindo o raciocínio do vereador Junei, referente à questão das diárias, das semelhanças e as diferenças, vereador Junei, além do prefeito, acho que mais uma diferença, que o prefeito, além dele ir com o carro da prefeitura, com a gasolina paga, com o pedágio pago, ele recebe o mesmo valor que nós, vereadores, que temos que ir com o nosso carro, que temos que pagar a gasolina, que temos que pagar o pedágio e, claro, a manutenção, que também é nossa. Que o prefeito também não tem a manutenção, porque o carro é da prefeitura, quem faz a manutenção, óbvio, é a prefeitura. E o prefeito, nas diárias dentro do Estado, recebe o mesmo valor que nós, vereadores, e para fora do Estado, recebe mais do que nós. E tem a cara de pau ainda, vereador Jeter, de falar das nossas diárias. Mas nós não teríamos nem motivo para estar trazendo esse assunto para a tribuna, porque não é um assunto que eu acho que interessa, não interessa a ninguém, essas diárias se fazem necessárias em função das demandas que nós temos que buscar fora do município. Mas, como o vereador André disse, não tendo assunto de relevância para ser falado, não tendo projeto para ser apresentado, não tendo obra, não tendo solução, a gente tem que buscar, a gente tem que atacar para tentar se defender. É isso só que o prefeito vem fazendo no seu programa. Assim como também o prefeito nunca tentou um diálogo com essa casa, não aconteceu isso no primeiro ano com o vereador Junei, não aconteceu no ano passado com o vereador Jeter, e também comigo, não seria surpresa, não é diferente. Aí, nunca tentou um diálogo com essa casa para tentar trocar um diálogo de algum assunto que fosse relevante, realmente relevante para a nossa cidade. Aí, hoje, o prefeito, para minha surpresa, a sua chefe de gabinete entrou em contato que o prefeito queria falar comigo. Eu disse que eu estava na Câmara e que podia receber o prefeito sem problema nenhum. Aí, vereadora D'Angelo, adivinha qual a pauta do assunto? O prefeito queria dar explicação, se é que é possível alguma explicação referente a tal carta, carta de renúncia, que só ele e algum assessor jurídico dele entendeu dessa forma. O pior de tudo para nós, vereadores de Jeter, que somos estudantes de direito, olha, nós que, vossa excelência, que está um pouco antes de mim, eu que estou quase já concluindo o meu curso, é difícil. Troquei ideias assim, com vários. O pior é você ligar para as assessorias, mandar o ofício e você receber risada em troca. Risada. Não, eu me dei ao luxo e ao trabalho, eu posso dizer, de perguntar, porque quando você recebe uma coisa tão absurda, tão absurda, você até fica assim, será que tudo está errado? Será que tem um entendimento diferente? Mas, olha, eu procurei, procurei e realmente eu não encontrei um entendimento para essa barbárie que foi esse ofício. Olha, e ele ainda quer chamar alguém de analfabeto, vereador André, não sei como é que ele tem a coragem, porque para uma pessoa que é prefeita do município, olha, eu teria vergonha, com certeza eu teria muita vergonha por ter mandado aquele ofício para uma casa de respeito e de tanta importância que é a nossa Câmara de Vereadores. O vereador Géder também falou das obras que foram poucas, acho que o vereador Géder, esqueceu o vereador Géder, acho que além do nosso quiosque, lá na nossa praça Alegaro Cunho, também tem o estacionamento, ali o estacionamento no nosso parque Menote Garibaldi. Então, as obras foram tantas que a gente consegue se lembrar assim em fração de segundos de tanto serviço que esse governo tem apresentado ultimamente. Olha, de doer. O vereador André também falou em questão do esporte. Nosso ginásio de esportes e aí está o Cascão que é um amante do nosso futebol, do nosso esporte, Cascão, até hoje o nosso ginásio de esportes não conseguiu abrir as portas ainda depois do verão. Olha, é difícil, são coisas assim, básicas e simples. Será que é porque deram férias para o nosso diretor de esporte poder trabalhar na coleta, vereador André? Aí não se programaram para ter alguém que possa substituir ele para que as pessoas que os nossos desportistas possam continuar praticando o seu esporte? Nem isso, nem isso a prefeitura municipal não consegue organizar. Nem isso. E aí quer vir se meter, quer vir dar palpite na Câmara. Olha, é brabo, é brabo. Assim como foi falar de contas, eu quero ver, vereador André, final do ano eu vou ter o prazer de trazer as contas, as contas da Câmara do meu ano de presidência e do ano dele. O ano nós estamos no terceiro mês do que eu sou presidente e ele já está falando as contas da Câmara, como se ele não tivesse conta nenhuma, como se ele estivesse com tudo certinho. Mas o final do ano vai chegar e nós vamos estar aqui e vereador Dungelo, tu pode ter certeza que a partir dessa semana, amanhã infelizmente eu não vou estar na cidade devido a problemas de saúde na família, mas na quarta-feira eu vou estar retornando e a Câmara com certeza vai entrar, vai ir atrás e nós não vamos deixar que o nome dessa casa seja sujado por uma pessoa que está fazendo uma barbárie com o nosso município como o nosso prefeito está fazendo. Quero desejar uma boa semana a todos, convidar todos aqueles 30 segundos presentes que possam amanhã vir aqui prestigiar a nossa audiência que o vereador Juney já falou que é de extrema importância para o nosso município e para o nosso desenvolvimento. Uma boa semana a todos e que semana que vem possamos estar todos aqui com saúde. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária do dia 6 de abril de 2015 às 19h na sede da Câmara Municipal de Mostardas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.